11 horas e 50 minutinhos, estamos de volta com o programa da Comunidade. Gente, olha só essa notícia. Um tenente da Polícia Militar, da primeira companhia interativa comunitária SICOM, passou mal depois de ingerir uma comida servida ontem à noite. Ele se queixou de dor abdominal e apresentou crises de vômito. O policial foi rapidamente encaminhado ao hospital e pronto-socorro 28 de agosto, onde passou por uma lavagem gástrica e, de acordo com a assessoria de imprensa da Polícia Militar, a possibilidade de intoxicação foi descartada e o procedimento feito no militar foi somente por precaução. Ele já recebeu alta médica e passa bem. Amaral. Tá, falou, Marcelo, em relação a esse caso? Descartou a possibilidade de uma intoxicação e disse que ele já passa bem. A Polícia Militar descartou a possibilidade de intoxicação. E que a lavagem gástrica e intestinal foi feita aí para poder se prevenir, né? Foi uma prevenção, foi um motivo de precaução, mas que ele está passando bem. A gente chama atenção, principalmente do comando da Polícia Militar, em relação a esse tipo de caso. Porque a gente recebe aqui inúmeras denúncias tratando da qualidade da comida desses policiais. A gente sabe que tem uma empresa que fornece esse tipo de refeição e, se ela não for acomodada, o que acontece? Comida pode ser preparada, bem feitinha ali, com todos os padrões de qualidade exigidos pela saúde pública. Isso é bacana. Só que na hora que ela sai do local onde é produzida e ela é levada para a SICOM, ela precisa também da mesma atenção. Durante o transporte, manuseio e, principalmente, logo quando chega no local ali, armazenamento é fundamental. Se não acontecer isso, a comida estraga. E aí vai acabar causando algum tipo de mal. E a gente estima que foi isso que possa ter acontecido aqui. Aliás, Marcelo Asmar, não é privilégio do policial militar, não, porque você mesmo já me contou aqui que passou mal comendo em shopping center. Eu conheço inúmeros amigos que passaram mal comendo em restaurante bom, que tem o nome e tudo mais a zelar. E que quando saem de lá, meu amigo, saem numa situação complicada. Saem estragados, Amaral. Gosté, essa é a realidade. É preciso sim ter a preocupação com a segurança alimentar. Aí eu me lembro da minha comadra ali embaixo, que está estudando nutrição, e ela sempre fala de segurança alimentar. Tem que ter segurança alimentar. É cuidar da comida que vai ser servida para os clientes. E que nós também tenhamos essa preocupação de saber se aquele restaurante tem direitinho ali todos os certificados. E se ele está com a cozinha limpinha. Isso, nós também precisamos nos preocupar. Tanto a vigilância sanitária que faz essa fiscalização, quanto nós que somos consumidores. Nós também somos fiscalizadores, né? E a gente precisa ter cuidado. E principalmente aí o pessoal que está trabalhando, precisa se alimentar bem, para poder fazer a nossa segurança, tem que estar seguro e com a comida em dia, Amaral. 11 horas e 53 minutos, a grande quantidade de pombos fez os pais e alunos de uma escola da Zona Leste de Manaus, cobrarem providências para a retirada dessas pragas ali do local. Vamos acompanhar a reportagem na tela. Na fachada da escola, os pombos ficam à vontade e as caixas de ar-condicionado servem apenas de abrigo para as aves. E para esta mãe de aluno, o problema maior é na hora da merenda escolar. Eles comem, eles dão uma martigada e escondem atrás das costas e olham para cima para ver se os pombos vêm agredir eles, né? Porque são muitos pombos, está proliferado de pombo. Esta mãe também reclama da situação. Por causa do contato direto com os pombos, ela tem medo que a filha seja vítima de doenças. Ela não merenda aqui no colégio, às vezes ela merenda em casa também, por causa da contaminação, né? Que eu também tenho medo que ela merenda aqui por causa disso, entendeu? A escola é toda suja, cheia de cocô de pombo. Até a caixa d'água está sem tampa, gente, isso é absurdo. De acordo com este especialista, o pombo pode transmitir doenças como problemas de pele e alergia. Em casos mais graves, as fezes do pombo podem transmitir fungos e bactérias, que podem levar a vítima à morte por meningite. Elas podem ter sequelas neurológicas, podem ter cegueira, pode ter surdez, ficar tendo convulsão, pode ter sequelas motoras. Já a estoplamose é uma doença que tem um comportamento muito semelhante à tuberculose. Uma doença febril, com acometimento do pulmão muito importante e que pode se disseminar, inclusive, nas pessoas imunodeprimidas. Mas uma doença que tem que ter também um tratamento agressivo e específico, porque pode levar a pessoa à morte. A limpeza do local tem que ser feita sempre com desinfetante, máscara e luvas. A Secretaria de Educação do município informou que uma empresa foi contratada pela prefeitura e já está no local para fazer reparos no sistema de telagem. Se fosse só essa escola aqui que estivesse passando por esse problema, até diria. Mas são várias, inúmeras as escolas que viraram pombais. Pombal é o local onde o pombo mora. E, antigamente, era tradição criar pombo, né? O pessoal gostava de criar, era bonito de ver. Só que transmite doenças. Tem um determinado momento em que a vida desse animal nas grandes cidades já não se torna natural. Ele passa a ser praga. É considerado hoje uma praga urbana. E, como toda praga urbana, há quem diga, inclusive, que o pombo é o rato de asas, Marcelo Asmar. Porque transmite ali, acaba sendo vetor, acaba levando uma série de outras doenças. O contato dele com essas crianças é inadmissível. Já era para ter tomado uma atitude antes. Tem empresas, aliás, é importante a gente dizer, não saia por aí matando pombo à torta e à direita. Precisa de autorização do IBAMA. E tem empresas que são autorizadas para fazer o controle desse tipo de praga urbana, hoje considerada uma praga urbana. 11,57, Marcelo. E a gente que mora aí em residências, em locais residenciais, e que, de repente, vê um pombo ou outro, tem que evitar jogar comida na rua. Porque isso faz com que junte mais pombo. Eu me lembro muito bem do seu Pestana, lá do Japim, seu falecido Pestana, que jogava miolo de pão, Amaral Augusto, presta atenção, ele vendia pão. E quando dava umas 4 horas da tarde, ele jogava aquele monte de miolo de pão. Mas ninguém passava com o carro, porque ele se aborrecia, se assustassem os pombos do seu Pestana. Seu Pestana, falecido já, mas ele tinha uma mercearia, um mercadinho ali, que, olha, do alto dos meus 35 anos hoje, ele deve ter morrido, deve ter uns 10 anos, eu devia ter uns 25, há mais de 30 anos que eu nasci, essa Pestana já existia, e jogava lá o miolinho de pão dele para os pombos. E a gente sabe que agora os pombos são um perigo. Sempre foram, né? Sempre foram transmissores aí de doenças, mas a gente precisa tomar esse cuidado. Não joga comida, não, lá no teu quintal, nem lá no meio da rua, para o pombo chegar, porque vai aumentando mais ainda a quantidade de pombos amaral. Muito bem colocado, viu, Marcia Lajma, muito pertinente o seu comentário. Sabe por quê? Que a oferta de alimento, a oferta fácil de alimento, a moradia, o abrigo para esses animais e a ausência de predadores é que faz com que esses animais se multipliquem. E é o que está acontecendo na escola, tem o alimento, tem o abrigo, não tem predador, mas eles vão se reproduzir e muito rapidamente até se tornarem praga, que é o que acontece hoje. E essa praga está ameaçando esses alunos. E você que é pai, mãe de alunos, sabe muito bem do que eu estou falando. Existem outras escolas que, infelizmente, ainda sofrem com isso e precisam ser tomadas providências. Tem que acionar as empresas que são credenciadas e que são autorizadas pelo Ibama a fazer esse tipo de controle para agirem rapidamente. 11h58, podemos chamar a Tatiana Sobreira, diretor. Tatiana Sobreira, que hoje está ao vivo aqui na zona centro-sul da capital, cemitério São João Batista, trazendo pra gente as informações e as expectativas para o feriado de finados. Tatiana Sobreira, com você. É, Amaral, e as expectativas desde logo cedo. Familiares lotam os principais cemitérios daqui da capital pra antecipar aí o dia dos finados, que é no dia 2. Logo, o trânsito está complicado. Comumente aqui nesta área, na zona centro-sul, que liga Rua Maceió, Combolevar, bairros que vêm, como, por exemplo, Cachoeirinha, o trânsito já é complicado. Nesse exato momento, a complicação está maior neste ponto, onde agora começa a fluir, mas não há a presença de nenhum oficial, nenhum agente da Manaus Trans. Mas nós vamos conversar aqui com algumas dessas pessoas que passam em média, mais ou menos, meia hora pra chegar aqui até o local. dificultando o trânsito também daqui da região. Vamos tentar conversar? Vamos chegar aqui ao vivo com eles? Quanto tempo o senhor levou pra chegar a esse ponto, senhor? Boa tarde. Boa tarde. É, mais ou menos, uns 35 minutos. O senhor estava vindo de onde? Da Pará. Da Pará. E não tem nenhum agente de trânsito? Ninguém. Ninguém. Tá certo, então, obrigado. Se esse motorista de task está indo pegar aí um passageiro, levou mais ou menos uns 30 minutos, nossa equipe levou em média mais ou menos uma hora pra chegar aqui ao local. Mas é o seguinte, daqui a pouquinho, Amaral, eu volto trazendo as informações também sobre o comércio informal do local, que ganha nesta data e em outras datas especiais também. Daqui a pouquinho, não saia da tela, o programa agora continua no ar e a gente volta já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho